Administração de empresas, estudei na FIU, 4 anos, depois eu fiz pós-graduação em São Paulo. Eu fiz na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Faculdade de Medicina. Na área hospitalar. Na área hospitalar, então eu sou gestor hospitalar por formação. E você trabalhou, você tinha uma empresa de consultoria de hospitalar? Fiquei, eu comecei minha carreira com office boy no hospital, depois fiquei trabalhando também em algumas empresas, prestando assessoria, consultoria, porque em 2010, rapidamente, quando mudou a sistemática da tabela SUS, eu estudei muito sobre aquele assunto e acabei desenvolvendo na faculdade alguns trabalhos e fui para o congresso, conheci várias pessoas e acabei trabalhando. Trabalhei acho que nos 4, 5 hospitais, fazendo consultoria da região, em São Paulo também, na capital, em laboratórios também, vários serviços de saúde, sobre essa mudança, transição de SUS, de faturamento hospitalar, que é um lance legal da administração, que eu até falei isso em uma palestra que eu ministrei na ETEC, na semana passada, que a gente tem que ter empregabilidade. Então, um profissional de administração, ele sofre um pouco de preconceito do mercado. Um exemplo disso, concurso público, não tem concurso de administrador. E por que não tem? A administração é o médico da empresa, é o médico de um sistema, é uma ciência estudada. Então, eu coloquei isso, falei, faça uma administração, mas com um olhar específico para o mercado de trabalho. Eu foquei na área hospitalar e isso me trouxe um benefício muito grande, que hoje, se eu não fosse prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, se eu não tivesse assumido esse compromisso, eu seria com certeza em algum órgão de saúde pública ou de terceiro setor, que é a minha raiz. Daí entra um pouco nesse ganchinho político. Eu sou administrador hospitalar, estou como prefeito. São questões diferenciadas. Eu acho que a administração é um pouco, tem esse preconceito, porque as pessoas fazem só administração, mas igual você falou, a partir do momento que você, administração pública, administração na parte de saúde, administração no marketing, você tem que direcionar. E você sempre, é que você sempre trabalhou na Santa Casa, né? Mas você pensava em entrar para a área política? Nunca. Nunca imaginei isso. Nunca foi um tipo, ah, o meu sonho é... Nunca. Eu, na verdade... Qual é o seu sonho de criança? Tipo assim, você queria ser médico? Não, o meu sonho de criança era ser advogado. Advogado? É, eu tinha sempre, em todas as casas que meus pais moraram, eu deixava um espacinho no quarto, tinha uma estante velha lá, que eu fazia três prateleiras, colocava os livros lá, os professores me davam, e eu brincava, tinha uma mesinha ali para estudar, brincava de advogado, de escritório, sempre com essa questão meio burocrática. Daí, hoje, com 34 anos, eu enxergo algumas coisas do passado que eu já vi uma certa liderança, né? Eu fui vice-presidente de Grêmio, no Leônidas, eu fui orator da turma de tiro de guerra, assim, sempre olhando agora para o meu passado, eu já vi um pouco dessa liderança, mas pensar em política, não, porque, na verdade, o que trouxe, o que levou o Diego para a política foi uma concepção de um trabalho, de um trabalho que a administração fez, a minha faculdade, a teoria, a prática, que é o que eu digo. Eu, hoje, me preocupo muito mais, Camarão, no respeito, com o meu trabalho, do que com urna política. Entendi. Entendeu? Porque eu sou um profissional, eu estudei uma ciência para administrar. Ah, não é que eu sou melhor que o outro, mais bonzinho que fulano, mais ruim que beltrano, não. Eu estudei. Mas você não está lá... Quase sete anos da minha vida para administrar. Ah, então, a minha aprovação, hoje, não é um lucro. A minha, hoje, aprovação pessoal é o voto porque estou na política. Mas, não, nunca pensei nisso. Eu tive minha carreira na Santa Casa, tive a oportunidade de ser secretário de saúde e tive o convite de um grupo todo para essa questão de política. Eu fui, num momento até contrário, falei, não, acho que isso não é para mim, mas em nome de um bom trabalho, da convicção, de ter administrado a saúde durante oito anos e mais dez a Santa Casa, falei, pô, bagagem eu tenho, apoio eu tenho, eu estava dentro de um grupo de pessoas comprometidas com a causa e quem me escolheu, na verdade, como candidato foi o ex-prefeito, o doutor Otacílio, junto com todos os secretários da época. Foi unânime. É, foi unânime, alguns vereadores da base da época. Não foi uma escolha política. Certo. E eu topei a empreita por isso. Tinha N questões que eu coloquei na época, né, sobre várias coisas e até refletindo sobre a minha própria vida, né? Quando você se coloca à disposição de uma vida política, entendeu? A coisa complica, porque quando você se coloca à disposição da vida pública, que é ser secretário, você tem uma exposição, mas ela é ponderada. É. Você não está sob aprovação popular direta. Quando você se porta, se coloca como político, entendeu? Então, todo mundo, obviamente, se sente no direito, e deve ser assim, de ter acesso a você, de falar as coisas. Então, a gente é prefeito 24 horas. Então, essa adrenalina toda eu nunca tinha imaginado. Tanto que nós estamos fechando o segundo ano do mandato. Mas o primeiro ano foi extremamente traumático, porque foi pandemia, grava boletim, aquele monte de morte, esse ano, do meio do ano pra cá, que agora as coisas estão começando a aparecer, o pessoal está voltando a frequentar os eventos, a gente está conseguindo fazer esse trabalho de humanizar a cidade, começar essa veia turística da cidade. Então, agora as coisas começam a mudar. Então, agora as coisas começam a mudar.